Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história Fifi soltou o pum de novo mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal tudo começou quando eu ganhei uma cachorrinha nós a chamamos de Fifi com os pelos encaracolados e o olhar doce era uma verdadeira madame madame Fifi Fifi era muito educada não sujava o chão e lavava as patinhas antes de comer ela só tinha um problema Fifi soltava pum não pum qualquer ela soltava puns que a faziam subir como um foguete as bonecas fechavam os olhos quem estava sentado caia da cadeira quem estava dormindo tinha pesadelos um dia recebemos uma visita importante um cientista que trabalhava com meu pai ele estava sentado na sala contando sobre as suas pesquisas quando a Fifi soltou um pum daqueles primeiro ele ficou vermelho depois roxo e antes de sair correndo gritou o que essa cachorra comeu marmita com feijoada e batata frita ele correu para a janela e colocou a cabeça para fora pena que estava chovendo certa vez a pediatra veio em casa me examinar quando eu percebi que Fifi estava levantando o bumbum eu gritei desesperada Fifi não! como em câmera lenta eu tentei tirá-la do quarto mas não deu tempo a médica ficou vermelha depois roxa e antes de sair correndo gritou o que essa cachorra comeu? sopa de feijão com brócolis e macarrão ela correu para a sacada pena que passou um passarinho uma noite o gato da vizinha entrou em casa Fifi virou bumbum e soltou um pum daqueles o gato ficou vermelho depois roxo e antes de sair correndo gritou o que essa cachorra comeu? jabá, repolho e gambá? e saiu correndo para debaixo de uma mangueira pena que as mangas estavam maduras quando estamos na sala a Fifi gosta de ficar conosco nós abrimos as janelas, ligamos ventiladores e torcemos para que ela não solte nenhum pum ela nem liga, dorme e começa a artilharia certa vez encontramos um ladrão deitado no chão Fifi ao lado dele abanava o rabo feliz quando os policiais chegaram o ladrão explicou que havia desmaiado depois de sentir um pum horroroso dessa vez o pum da Fifi nos salvou sabe? ela pode ter o pior pum do mundo mesmo assim eu não a troco por nenhuma cachorra ela é a minha melhor amiga essa foi a história Fifi soltou o pum de novo gostaram? um beijo bem grande para vocês e até a próxima